Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Provérbios 20 e 19, palavra de sabedoria, fuja do fofoqueiro. Hoje eu quero falar sobre os problemas que o fofoqueiro causa na sua vida e que você pode evitar e fugir desses problemas, fugindo do fofoqueiro. Talvez na sua Bíblia esteja em uma linguagem diferente. Eu vou ler aqui em uma tradução que é a ARC, Almeida Revista Corrigida, que é a tradução mais comum usada nas igrejas. Ela diz assim, O que anda mal dizendo descobre o segredo. Pelo quê? Com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. Talvez você não entendeu muita coisa e por isso eu gosto muito de usar a nova versão internacional, que é uma versão mais contemporânea, mais atualizada. Deixa eu explicar, é a língua da gente, é o jeito que a gente fala. O Meio da Revista Corrigida, que é a Bíblia que mais se usa nas igrejas, é uma linguagem muito rebuscada, é uma linguagem mais, nível maior. Então, a gente usa sempre de uma forma que você entenda. Eu gosto sempre de lembrar isso aqui, porque alguns irmãos já chegam para mim e falam, Irmã, sua Bíblia é diferente? Aí eu digo, não, é que eu leio na linguagem do povo. NVI, Provérbios 20 e 19, diz, Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Então, amado, amada do Senhor Jesus. Deixa eu voltar aqui, mas o significado é o mesmo, tá? O significado é o mesmo. A Bíblia não muda. O que a Bíblia está falando aqui, na nova versão internacional, ela está falando na Omeida Revista Corrigida, na atualizada, na NTLH, que é a nova versão na linguagem de hoje. Mas o que é que a palavra de Deus, o que é que Salomão, o homem mais sábio que já pisou nessa terra, que buscou sabedoria do alto e recebeu, o que ele está querendo dizer aqui, nesta palavra? Amado, amada do Senhor Jesus, ele está querendo dizer assim, olha, evite o fofoqueiro. Tem pessoas que falam demais, e essas pessoas causarão problemas na sua vida. Olha que grande conselho de um grande sábio. Tem algumas outras traduções da Bíblia que chama Espalhador de Boatos. Sabe o que é isso? São pessoas que possuem informações, informações confidenciais, e elas gostam também de adoçar, adoçar a informação, fazendo surgir um boato. Você já brincou de telefone sem fio? Pronto. É uma pessoa que faz tipo um telefone sem fio, mistura a história, adoça, deixa a história mais atraente, e ela pega aquela história que nunca deveria se tornar pública, e ela torna pública para causar dano à reputação de alguém. Então, amado, amada do Senhor, a Bíblia está dizendo com eles não te entremetas. O que é isso? É se associar a essas pessoas. É se misturar com elas. Ou seja, evite. Eu sei que tem pessoas que a gente não consegue simplesmente romper. E nós vivemos em sociedade. A gente precisa, queira ou não, uma hora ou outra, estar com fulano, com cicrano, com beltrano. Precisa estar com o leal e precisa estar com o infiel. A gente tem hora que precisa estar com o reservado e tem hora que a gente precisa estar com o fofoqueiro. Não é? Mas o segredo é você evitar. O conselho de Salomão é você fugir. Quando você pode, foge. Quando você pode, corta. Quando você pode, evita. Pessoas que falam demais, você precisa identificar. E identificar. Eu não estou falando generalizando. Porque existem pessoas que falam demais. Eu tenho amigos que falam muito. E que eu amo demais. E que eu estou perto o tempo todo. Mas eles falam. E falam para a gente rir. Falam sem ferir ninguém. Sem colocar ninguém para baixo. Sem ficar humilhando as pessoas. Conta a história. Claro. Com um tom cômico. Mas sem denegrir ninguém. Porque tem gente que parece que tem uma habilidade de pegar uma história que não tem graça para ninguém. E tornar aquela história uma história engraçada. Não é assim? Tem gente que tem uma veia cômica. E eu amo pessoas assim. Eu amo estar perto. Mas saia de perto de mim quem gosta de ficar humilhando. Colocando fulano para baixo. Colocando defeito em todo mundo. Expondo os defeitos das pessoas. Falando mal de um, de dois, de três. Saia de perto de mim. Porque quando eu der as costas. Vai fazer o mesmo comigo. Ou você está achando que você é o mais bonitinho, o mais fofinho da vida. Você está achando que você é o perfeitinho. Que ele não vai fazer isso com você. Vai. Vai. Então cuide. Porque aquela pessoa que chega para você falando mal dos outros. É só você dar as costas. Que ele também vai falar mal de você. Então tenha cuidado com quem fala muito mal dos outros. Tenha muito cuidado. É o conselho. Não é de Clarice. É o conselho de Salomão. É o conselho de Deus para a tua vida. Às vezes uma coisa que você solta. E você soltou sem querer. No momento de ansiedade. No momento de perturbação. No momento que você recebeu aquela ligação. E você estava invocada ali. E você pá, soltou aquilo. Aquilo vai se transformar em algo dez vezes pior na boca do fofoqueiro. Cuidado. Isso é Bíblia. Isso é vida próspera. Essas pessoas que gostam muito de contar a história. E que você sabe que aquela história. Ela é sempre, como se diz, aumentada a um ponto no conto. Esse é o conselho de Salomão. Aí você diz. Ah, irmã. Eu estou ouvindo. Eu já entendi que é para evitar. Mas tem pessoas que podem evitar. Eu trabalho com ela. Então, meu irmão. Alerta sempre ligado. Alerta sempre ligado. Pise em ovos. Você sabe o que é andar pisando em ovos? Se andar de pontinho de pé, tem o maior cuidado para não quebrar os ovos. Sempre o sinal vermelho de alerta ligado. Até um telefonema que você recebe. Tenha cuidado como você vai atender e o que você vai falar ali. Porque aquele fofoqueiro que está ouvindo você falar no telefone pode interpretar do jeito maligno dele. E sair difumando você por aí. Porque ele gosta disso. O coração dele é inclinado para isso. Ele tem as frustrações dele. Ele tem os problemas dele. E o fofoqueiro é assim. Ele se sente bem com aquilo. Esse é um comportamento usado pelas pessoas inseguras. Aquela pessoa tem inseguranças. São pessoas que têm suas frustrações. Coisa antiga. Coisa recente. E ela não tem muito prazer na vida. E ela descobriu um prazer ali. Porque a fofoca é como uma droga, sabia? A pessoa usa, gosta. Usa, gosta. A pessoa, ela chega. Ela se torna ali uma atração. Porque ela conta muita história. E todo mundo gosta de saber através dela o que está acontecendo. Ó, tem pessoas que eu sei que tem essa habilidade maligna. Que... Às vezes, eu até uso pra fazer de... Quando você quer que alguém saiba de uma história, eu conto pra ele. Que eu já sei que todo mundo vai saber. Pronto. Isso é uma desgraça mesmo. Pra ver de qualquer pessoa. É só fazer assim. Conta pra fulano. Quer saber? Você não precisa nem pagar. Você, às vezes, paga pra colocar um outdoor, uma propaganda no Facebook. Você precisa pagar pra impulsionar. Mas tem algumas pessoas que você nem precisa gastar dinheiro. Você só precisa fazer uma ligação. Porque todo mundo fica sabendo. São pessoas que têm o seu tempo ocioso. Que não sabem usar o seu tempo pra glória de Deus. E aí fica a lição pra gente. Bora preencher o tempo da gente com coisa frutífera. Vamos preencher o tempo da gente. Quantos livros você já leu esse ano? Escuta. Acorda, mulher! Bora aprender a ler? Bora? Bora? Tem tantos livros. Tantos livros bons de testemunhos. Tem mulheres de Deus que... Que falam da sua história. E essas histórias servem como testemunho para a nossa edificação. E que isso... Vai tomar o teu tempo e que vai fazer você produzir frutos. Você se tornar uma pessoa melhor. Você prosperar nessa terra. Mas você fica aí com o tempo ocioso. O que é que você vai fazer? Tempo livre demais, amado. Encontrar prazer na fofoca. E isso vai manchando o caráter dessa pessoa. Cuidado. E tem uma coisa. As fofocas, elas podem até parecer inofensivas no momento. Mas... Não existe fofoca inofensiva. Não existe fofoca inofensiva. É assim como um vírus. Esse vírus vai se alastrando, vai contagiando as pessoas. E num rápido espaço de tempo, está todo mundo doente por causa do vírus da fofoca. E o fofoqueiro, muitas vezes, ele se esconde atrás de uma aparência de uma boa intenção. Sabe como o fofoqueiro chega? Deixa eu te dar uma dica aqui. Ô irmã, olha. Eu vou lhe contar uma história pra você orar por ela. Eu vou te contar uma história pra você orar por ela. E você também que gosta, né? Irmão, olha. Se eu falar uma coisa aqui, a gente precisa ser humilde pra admitir os nossos erros. A gente gosta de ouvir fofoca. Não é? A gente gosta. E a gente gosta também de contar as fofocas dos outros. Mas a Bíblia está me dizendo que isso é um hábito terrível. E que eu preciso aprender a controlar a minha língua. E que eu preciso aprender a gostar de outras coisas. Eu preciso aprender a falar de Jesus. Em vez de estar falando da vida dos outros. Irmão, deixa eu te contar pra você orar. Aí você. O que foi? Quando? Como foi que ela disse? Ela estava com quem? Que roupa ela estava usando? Qual foi a expressão dela quando ela falou assim? Eita Deus. Deixa eu finalizar aqui. Com algumas atitudes pra você não se contaminar com isso. Lembre que eu falei que é um vírus. Contamina e depois você fica doente, viu? Você fica doente. É uma droga que você usa e você vai ficar querendo sempre usar. Fuja do fofoqueiro. Primeira atitude é você não ouvir. Você precisa controlar sua curiosidade. Controle sua curiosidade. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser mais feliz. Se você aprender a controlar sua curiosidade pra ficar ouvindo a conversa dos outros. Amém? Você não precisa saber de tudo. Você não precisa ficar sabendo de tudo o tempo todo. Você não é jornalista. O jornalista que tem que, todo dia, ler o jornal todinho. Tem que ler, na verdade, todos os jornais que estão, os principais jornais que estão circulando no Brasil, no Estado. O jornalista precisa entrar nas redes sociais também pra ver o que os políticos estão falando informalmente, não sendo na tribuna. Enfim, jornalista, você não é jornalista. Então controla a tua curiosidade de ficar sabendo de tudo. E outra coisa, quando alguém vier contar alguma coisa a você, escuta essa também. Isso aqui é preciosidade pra tua vida. Fuja do fofoqueiro, o minuto de sabedoria de hoje. Faça perguntas. Não as perguntas. Ai, me conta. Não. Faça perguntas assim. Quais são as evidências disso aí? O que é que você pretende me contando isso? Qual o objetivo de você estar contando essa história? Essa informação é comprovada mesmo? Pergunta isso. Tem jeito que vai gaguejar. Pergunta isso. Tu tem certeza disso que tu tá falando? Você vai ver que ele vai dizer logo, a certeza eu não tenho mais fofoqueiro. É a Bíblia que tá falando. Fuja dele. Outra coisa. Outra coisa. Não escute. Controle a curiosidade. Faça perguntas objetivas. Se é real verdadeiramente o que aquele fulano de tal tá falando. Outra coisa. Não espalhe. Se você ouviu, você não tem certeza se aquilo é realidade. Você não precisa sair metralhando por aí o que você ouviu. Amém? Amado ou amada do Senhor. Não se esqueça que a língua é um dos membros mais perigosos do nosso corpo. Da mesma forma que uma faísquinha pequena pode destruir uma floresta completa. A língua também é um fogo. Ela contamina todo o corpo. E a Bíblia diz. Que ela é inflamada pelo inferno. Inflamada pelo inferno. A minha língua, Clarice, eu sou crente. Sim. Controla ela. Porque senão ela controla você. Que Deus te abençoe, amada. Que Deus te abençoe, meu amado. Quem vive contando casos não guarda segredo. Por isso, evite quem fala demais. Fuja do fofoqueiro. Guarda essa palavra no teu coração. E cê tu uma benção para a glória do nome de Jesus. Amém.